Boa tarde, pessoal! Tô aqui, meio agripada, mas vamos lá. Gente do céu, eu tava aqui mexendo, malinando, como se fala a Tamara. Tava malinando aqui nas coisas. Olha isso, gente! Eu aqui, com esse negocinho tudo encapado aqui, e olha a batata, como se fala. Olha essa... isso chama de pixel caldex. É um nome assim, que são plantas, gente, é feita através de galhos, que forma... Gente, ó, ó, durinha, que forma essa batata. Olha aí, as pessoas ficam naquela dúvida. É... planta de galho vai formar caldex. Eles colocaram o nome de pixel caldex, caldex, sei lá como que se fala. Eu chamo de batata, gente. Forma cada linda batata. Olha isso, gente! Olha a bichona aqui. E tava o quê? Tava escondida com aquele paninho pra não queimar. Olha aqui, ama essas fissurazinhas, olha. Essas fissurinhas é maravilhosa. E aqui, pessoal, é uma planta de galho. Cês tão vendo? E ela é linda. Ela é maravilhosa. Aí me pergunte, que cor que é? Ela é cor de rosa. Amo! Ela fica toda cobertinha de flores, cor de rosa. Ainda tem saco de lixo ali, gente. Ainda vamos continuar. Acho que a semana inteira aqui a faxina, porque aí eu e os meninos, a gente tem que limpar nós um pouquinho. Mas olha isso, tem que tirar um pouco aqui desse cacto aqui, que tá aqui. Cacto é o nome que é suculenta. Sei lá o que é isso. Gente, o que é isso? Aqui eu sei que é suculenta. Mas olha que maravilha. E aí eu tava aqui olhando, que geralmente quando tem umas sementezinhas, às vezes escapa um ou duas sementezinhas, eu venho e planto. Olha que plantinha mais graciosa, gente, que saiu. Olha de que coisinha, meu Deus! Ela parece que é filha da pendente, ó. Tá vendo? Ó, quando é assim, cheia de olhinho, você tá vendo? Assim, ó. Só que não é pura, viu, pessoal? Porque foi cruzamento com outras plantas aqui do quintal, né? É que nem eu falo pra vocês. Pra você ter um cruzamento aqui de uma anaconda assim, puro, você tem que cruzar ela com outra pura, né? E aí é complicado ter outra igual ela, né? É pra poder fazer. Então, gente, eu tenho várias mudas dela, que foi feito dela mesmo. Como ela não forma caudex, você tá vendo? Ela forma raízes, você tá vendo? E olha o tronco. Gente, você não tem noção, ó, pra você ter noção mais ou menos, o quanto ela é gigante. E ela tá toda cheia de estria. Mamãe, tá crescendo a neném. E eu pudei ela e fiz muitas e muitas mudas. Tenho pra todo lado mudinhas, né? Quando a Tamara comprou a dela, tava mais ou menos desse jeito. E olha como que já tá a da Tamara. Gente! Ai, a minha mão na frente da câmera. Ó, dá pra ver? A altura que tá. E ela tinha dado... Ai, meu Deus, deixa eu pôr a mão aqui de novo. Ela tava com botões. Aí, aqui, estragou, deu padrãozinha. Aqui, ó, saindo botões. Ó, Tamara. Olha aí como que tá a sua. Olha o tamanho que tá a da Tamara, gente. Tem que tirar esses matinhos daí. Ó. A da Tamara, ó. Ó, já tá assim, ó. E quando chegar na casa dela, que ela colocar em um vaso... Em um vaso grande, vocês vão ver. Vuuu! Que ela disse que ia colocar naqueles... Naqueles negócios... Ai, eu esqueço que passa água. Pra crescer logo. E olha aqui, gente. Olha a lindona da abridal. Tá aqui. Doidinha pra ir pra sua casa, gente. A abridal e a pulpestorne, gente. Olha como que tá linda essa planta. Dá até dó no coração. Dá até dó no coração, viu, gente? Mas... Mas eu preciso comprar um telefone novo pra poder gravar, ó. Olha... Ele tá bem embaçado. Aí eu peguei... Gente, faço outra depois. Porque eu tenho um... Um cauda com isso aqui. Parecido. Deixa eu procurar ele. Tá por acolá. Aí eu vou e faço outra dessa pra mim. Né? E ela é linda. Linda, maravilhosa. O link tá na descrição, nos comentários, gente. E a pulpestorne, você já conhece também, né? Olha aí. É raríssima pra ter esse tanto de material. É raríssima. Então, é isso, gente. Aqui, ó. Essa minizinha aqui, ó. É da... É da Maria Medeiros. Tá aqui. E olha aí como que tá. Olha o resultado. Ó. Olha o resultado. Olha o resultado aqui do palito, olha. Olha aí. Aqui dá a impressão que tá preto, que tá podre. Não. Escureceu e tudo. Mas olha a quantidade de broto. Olha a quantidade de broto. Olha isso. Que tem quantos? Cinco brotos. É maravilhoso, gente. Olha aqui, ó. Aqui tudo, ó. Foi dessa, ó. Broto, 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 broto. Ai, que maravilha. E aqui, ó. Eu perdi esse galho aqui. Vocês estão vendo? E olha aqui. Um aqui, um aqui. Vou deixar crescer. Claro que vou, gente. Agora, olha aqui. Aí, aí me pergunta. Dori, por que que minha planta tá desse jeito, Dori? Gente, é o excesso de chuva. Vem os fungos. É muito fungo. Eu, geralmente, com isso aqui, eu não me preocupo. Não. Eu venho e tiro as folhinhas. Não me preocupo. Tem outras pragas do inverno que eu me preocupo mais, como a musca branca, né? Essas aqui, eu vou tirando, ó. Aqui, ó. Sabe? Eu venho aqui e tiro, né? E é isso, pessoal. De pouquinho em pouquinho, as coisas vão se ajeitando. Ui, mamãe! E eu passo no maior cuidado aqui. E olha aqui, gente. A minha Infinity. A minha Infinity. Dá os botões. Cai por conta do período. Um dia é chuva, um dia é sol. Olha aqui. Olha a romântica aqui. E a quiabo, gente, tá bem por aqui. Ó. Ela é complicada. Ela está gostando. Ó. Tá vendo? Deu uma podridãozinha aqui. E ela mesma recuperou. Ó. Esse inverno é cruel. Ó. Deu aqui também. Tá vendo? Essa daqui é a parte da quiabo. Já não desenvolve que nem a outra. Que nem a Infinity. Agora eu amo. Amo a L14, viu? Linda. Maravilhosa. Tá aqui. Olha que botão. A L14, gente. Ela abre negra. Negra, negra. Bem negra. Olha que botão lindo. Porém, pessoal. É uma flor assim que se fala. Sou negra e sou vermelha. Sou negra e sou vermelha. Ó. É um segundo. Aqui é porque não pegou o sol hoje que está debaixo dela aqui. É rapidão. Rapidão. Ela desbota. Gente, então é isso. Ó. Lindona está na descrição. Tchau, tchau, pessoal. Até o último. Até o próximo vídeo.